A motivação é sem dúvidas uma das características mais importantes que o ser humano pode ter. Podemos definir motivação como um impulso que faz com que eu, você e qualquer pessoa haja para alcançar os objetivos, as metas e os sonhos. E uma série de fatores estão envolvidos na motivação. Fatores sociais, emocionais e até biológicos. É a motivação que acaba com a falta de vontade de fazer as coisas. Ela faz com que tenhamos energia e disposição para realizar tarefas e superar desafios diariamente. Bom, o problema é que grande parte das pessoas possui uma motivação mediana, ou até mesmo abaixo da média. E isso faz com que os seus resultados também sejam medianos. A falta de motivação te leva automaticamente à procrastinação. E isso tem uma explicação óbvia. É muito mais fácil passar duas ou três horas assistindo seriados e filmes na Netflix do que sentar e estudar sobre algum assunto ou organizar aquelas coisas bagunçadas. Mas isso pode ter uma solução. Existem várias coisas que consomem a sua energia e motivação e você nem percebe. E nesse vídeo vamos te mostrar quatro ladrões da sua motivação. E se gostar e quiser me manter motivado a trazer mais conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Você não paga nada por isso e me motiva muito. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Recentemente fiz uma pesquisa aqui no canal onde perguntei qual o seu nível de motivação atual pra ir em busca dos seus objetivos na vida. E a resposta com mais votos são de pessoas que dizem estar motivadas, mas que existem certas coisas que ainda as desmotivam. Bom, isso é inevitável. Todo mundo aqui tem problemas pessoais, familiares, profissionais e isso realmente deixa a gente meio balançado quando em um nível alto. Não é possível ficar motivado 100% do tempo o tempo todo. Então não ache que depois desse vídeo você será a pessoa mais motivada do mundo, porque isso não vai acontecer. Ou talvez até aconteça. Mas o intuito aqui é te alertar de algumas situações que podem estar bloqueando a sua motivação. Eu duvido que você não conviva ou não conheça aquela pessoa que parece que vive os 365 dias do ano reclamando da vida ou de alguma coisa. Coloca defeito em tudo. Fala mal de todo mundo. Pois é. Essas são as famosas pessoas negativas. Esse tipo de ser humano tem um objetivo em comum. Sugar totalmente a sua motivação. Conhece alguém assim? O pior é quando essa pessoa é uma pessoa muito próxima, como um marido, esposa, um irmão ou até mesmo os pais. Mas é mais comum encontrarmos esse tipo entre aquelas pessoas que acreditamos ser amigos. Portanto, tome cuidado com as pessoas à sua volta. Elas costumam ser sepultadores de sonho. E aqui fica uma sugestão. Da mesma forma que você deve evitar pessoas negativas, saiba reconhecer aquelas pessoas que te incentivam, que te animam, que querem ver o melhor de você. Demonstre gratidão por essas pessoas diariamente. Bom, e o que falar das influências que sofremos no dia a dia? Amigos, mídias sociais com os famosos influenciadores digitais, TV, internet e outros. E toda essa influência tem a capacidade de nos afetar de duas maneiras. Motivar e nos deixar mais confiantes ou vai sugar nossa energia e nos deixar desmotivados. E se você tem o hábito de consumir conteúdos onde você ouve 100% do tempo notícias ruins, como programas policiais e outros, com a desculpa de que está apenas se mantendo informado, sinto muito em te dizer. Mas a influência disso na sua motivação será muito grande. Portanto, procure evitar consumir demais más notícias. Mesmo que essas notícias não dizem respeito a você, elas têm o poder de sugar a sua energia e motivação. Um outro assassino de motivação é o medo do fracasso. A maioria de nós tem trauma de falhas. Tradicionalmente, enxergamos uma falha como fracasso, que o nosso esforço de nada valeu e esse é um dos maiores erros da vida. Você não fracassou por errar em algo. Você irá fracassar se não aproveitar a oportunidade que o erro te dá de crescer. Nós podemos comparar o fracasso com alguém nos dando um feedback. Ele te mostra onde você errou, em qual parte precisa fazer ajustes para que você tenha a oportunidade de corrigir, repetir e aí sim obter sucesso. Eu poderia citar aqui dezenas de histórias de pessoas que fracassaram antes do sucesso, mas que ao invés de se vitimarem, aprenderam com os erros, mantiveram a motivação e deram a volta por cima. Já leu a história de Walt Disney? O homem que influenciou gerações com as suas criações de desenhos animados começou por ser considerado um fracasso. Sugiro que depois você leia sobre a história dele e tire boas lições que manterão a sua motivação. Um outro grande sanguessuga de motivação é se prender ao passado. Tem uma frase que gosto muito. O passado é um lugar de referência e não de residência. Quem nunca se frustrou com algo na vida? Acredito que todos nós. E se você ficar alimentando em sua mente essas frustrações, é capaz que você não tenha motivação nem pra levantar da cama. Sem contar que isso poderá se transformar em um quadro grave de depressão. Procure ser positivo, olhe pro futuro. Mas aqui fica um alerta. Cuidado pra não sofrer também por ansiedade e por se preocupar demais com o futuro. Pois a ansiedade também é um sanguessuga de motivação. Traze suas metas, seus objetivos, dê um passo de cada vez. E deixe o passado no passado. Tenha muito cuidado com esses quatro ladrões da sua motivação. Quando a motivação se vai, tudo se torna um peso em nossa vida. Muitas vezes não temos ou não sabemos como seguir em frente. Quando a nossa energia é contaminada pela falta de motivação, deixamos de acreditar em tudo o que nos dá prazer e nos nossos sonhos. Pelo simples fato de acreditarmos que não seremos capazes. Levanta aí agora desse sofá, pegue um papel e uma caneta, ou digita aí nas notas do seu celular mesmo todos os seus objetivos. Leia eles todos os dias. Mantenha-se focado. Com persistência e a medida correta de motivação, você vai alcançar um por um dos seus objetivos. Forte abraço e até o próximo vídeo.